Música Com cerca de 630 mil habitantes, São José dos Campos é a maior cidade da região. E nesta sexta-feira o município completa 245 anos. Em duas reportagens especiais, nós vamos mostrar que a cidade mais desenvolvida da região já apresenta problemas de grandes metrópoles. Hoje, vamos mostrar os problemas e soluções para o trânsito e a habitação. Não por acaso, São José dos Campos é chamada de capital do vale. Com 629 mil habitantes, a maior cidade da região já possui perfil de metrópole. No trânsito, por exemplo, a frota não para de crescer. No Brasil, de 2000 a 2009, o número de carros, motos e caminhões aumentou 76%. Em São José, a alta foi de 64% nesse mesmo período. Hoje, já são 352 mil veículos circulando diariamente. E quem trabalha atrás do volante sabe bem o que isso significa. Com 35 anos de praça, este taxista já decorou os pontos onde as vias mais parecem estacionamentos. Na zona sul, ali na Estrada Velha, Andrômeda, vem da leste, indo para Novo Horizonte, ali Vista Verde, Santana, a Sebastião Galberto, a Olívio Gomes, está no fim do dia e de manhã está triste. Você pegar, trabalhar, igual a gente trabalha, mais de 10 horas por dia, no fim do dia você está estressado. O secretário de transportes reconhece o problema e diz que três novas vias serão construídas para desafogar o trânsito. Via Banhado, via Cambuí e via Leste. A via Banhado, principalmente, ela consegue tirar um pouco desse trânsito que hoje tem no anel viário, desse carregamento do anel viário e do centro. Fazendo com que as ligações da região norte, até mesmo parte da região leste, Vila Industrial, Vila Tesouro, Vila Tatetuba, saiam em sentido Avenida Eduardo Cury ou a Vila Oeste. Quer dizer, faz um outro sistema de anel viário. Quem não tem carro, anda de ônibus. 277 mil pessoas todos os dias dependem do transporte público em São José. 80 vans alternativas e três empresas prestam o serviço na cidade. Desde 2007, ano da última licitação, o número de coletivos subiu de 327 para 383. Todos adaptados para portadores de deficiência. Foram criadas 25 novas linhas e o sistema passou a ser integrado. Hoje é possível ir de uma região a outra e pagar apenas uma passagem. Os embarques devem ser sempre no mesmo sentido e no intervalo de até duas horas. Mas, para os usuários, o transporte ainda deixa a desejar. Algumas regiões tem que aumentar o número de ônibus, né? Porque, por exemplo, quem mora no campo de São José não tem muita opção. Eu moro lá nas cháclas reunidas. Lá já tem vezes que se passa horas, não tem ônibus. Espera muito? Espera? Espera 40, 50 minutos. Atrasa muito. Poxa, sai 5 horas e chega 7 horas em casa, não tem como, né? Eu acho que um corredor de ônibus ajudaria muito, né? Isolar os ônibus dos demais veículos é um dos principais desafios da Prefeitura de São José dos Campos. Já existem projetos prevendo a construção de 5 corredores exclusivos nas avenidas São José, São João, José Longo, Ademar de Barros e Madre Paula. Outra meta da Secretaria de Transportes é cobrar a passagem ali, ainda nos pontos, nos horários de pico. A pessoa embarca, paga a passagem no ponto de ônibus e embarca pelas portas traseiras do carro. Fica muito mais rápido. A gente embarca 10, 30 pessoas, demora 2 minutos. Comprar embarque, você consegue embarcar em menos de 1 minuto. Isso ganha. Isso tem um ganho do quê? Tem agilidade, tempo de viagem. A pessoa chega mais rápido ao seu destino. O déficit habitacional também é típico de cidade grande. A desocupação do Pinheirinho, onde 1.500 famílias viviam irregularmente, expôs o problema da falta de moradia. Quase 20 mil pessoas estão na fila da casa própria em São José dos Campos. Cláudia fez a inscrição no programa da Prefeitura em maio de 2009 e ainda não foi sorteada. Fiz a inscrição, tudo, né? Eles falaram que, tendo objetividade em ter emprego, em ter casa própria, você chegaria lá e falaria que conseguisse o mais rápido possível. Aí eu disse que eu tinha uma criança especial, tudo. Falaram, isso é mais rápido de ter, você ter uma criança especial. E até hoje não saiu. Mais de três anos se passaram e a vendedora continua pagando aluguel. Eu conheço várias pessoas, assim, oito, nove meses, um ano, dois anos, já estou em casa. E como você se sente nessa situação? Ai, super mal, né? Porque falam uma coisa e não comprem, né? Por meio de nota, a Secretaria de Habitação informou que, desde 2004, produziu 6.657 unidades habitacionais, das quais pouco mais de 4.300 foram entregues para a população. Esse ano, a Prefeitura deve concluir mais 524 casas do conjunto Interlagos, na região sul de São José dos Campos. Sobre o caso da Cláudia Regina Pereira, exibido aí na reportagem, a Prefeitura informou que vai analisar a situação. Amanhã, a reportagem especial sobre o aniversário da cidade vai mostrar o Parque Tecnológico, um dos maiores polos de tecnologia da cidade, que abriga centros empresariais e instituições de pesquisas. Não perca! Confira agora o que foi destaque no Bande Cidade desta quinta-feira. A região metropolitana do Vale do Paraíba continua como a mais violenta do Estado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, somente este ano, 211 pessoas foram assassinadas. A situação é mais preocupante em Taubaté. Somente em junho, nove pessoas foram mortas, número três vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Possível demissão em massa de trabalhadores da GM e o fechamento de uma linha de produção assustam funcionários de empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor. Um dos reflexos foi a dispensa de pouco mais de 50 funcionários de uma fábrica de vidros esta semana. O número de empresas abertas em São José dos Campos cresceu 13% no primeiro semestre em comparação com 2011. Pesquisa da Junta Comercial do Estado mostra que o comércio varejista lidera o ranking. O Bande Cidade fica por aqui, reveja nossas reportagens no site da TV Bande Vale e seja um dos nossos seguidores no Twitter, hein? Tem ainda o canal de voz Ligue Bande para sugestões de reportagens. Assista agora as notícias do Brasil e do mundo. Vem aí pro Jornal da Bande. Outras notícias da região a qualquer momento ou no Acontece Regional. Amanhã, sete e meia da manhã. Obrigado pela audiência e uma ótima noite pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.